Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui trabalhando juntos, eu e você, por esta preciosa causa do Evangelho, enquanto nós estamos crescendo de fé em fé e enchendo nossa alma de graça e do amor de Deus, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Estamos vivendo os dias prometidos pela Bíblia, em Malaquias capítulo 4, que a fé da verdadeira igreja seria restaurada às condições originais da igreja de atos dos apóstolos. Haveria uma outra era efesiana, uma verdadeira igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Uma igreja que não se desviaria nem para a direita, nem para a esquerda e teria sua fé restaurada pela mensagem de Malaquias capítulo 4. Por isso, Jesus Cristo perguntou nos Evangelhos, quando vier o Filho do homem, porventura encontrará fé sobre a terra? Então, para responder a essa pergunta, então nós temos Malaquias capítulo 4, que Deus enviaria o ministério do profeta Elias para primeiro fazer uma limpeza e tirar todo o mundanismo, tirar todo o credo, todo o mandamento de homens, tirar a igreja das misturas com a religião organizada, com a política, com o mundanismo e fazer uma limpeza total e levar a igreja de volta à fé original. E logo em seguir, então, restaurar a fé pela restauração da palavra original de acordo com Joel capítulo 2, que a igreja voltaria à fé original, ou seja, uma fé inadulterada na verdadeira palavra, no verdadeiro evangelho. Uma igreja que teria a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É tomar a palavra de Deus como ela está escrita, sem acrescentar, sem tirar, sem melhorar, como nós diríamos, sem dar uma polida nela. Apenas crer naquilo que está escrito, da forma como está escrito. Porque a única maneira da semente se multiplicar é permanecendo original. E por isso que vimos essa grande obra de uma semente original, de uma semente eleita, de uma semente real na vida, no ministério do irmão Brana. Por isso, esse é o tempo em que o sinal, a vida seria aplicada na igreja. Se a vida de Jesus Cristo não aparecesse outra vez, através do seu corpo que é a igreja, a morte de Jesus no Calvário não teria tido efeito. Mas a profecia disse que a luz seria aplicada no entardecer. Haveria luz no entardecer, como disse o profeta Zacarias Cristo no capítulo 14 e também tomando a escritura do Velho Testamento, quando a Bíblia fala que o sinal deveria ser aplicado no entardecer. Então veja, o sinal é a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, a vida literal. E a vida literal de Jesus é o Espírito Santo entrando em sua igreja e manifestando os mesmos sinais, as mesmas obras, o mesmo caráter, o mesmo ensinamento, a mesma palavra que foi ensinada pelos apóstolos e que foi o cerne de todo o trabalho feito pelo anjo de Apocalipse 17, pelo ministério do irmão Brana. Voltando à fé original, não só apenas no batismo, não só apenas na fé no único Deus, não só através da santificação, mas levando a igreja à verdadeira vivificação através do poder do Espírito Santo, agora manifestado na igreja, levando a igreja além do véu, lá onde está o altar de misericórdia, onde está o maná que não desvanece, onde está o poder vivificador, tendo comunhão perfeita com o Espírito Santo, veja, tendo a palavra escrita em nossos corações, não apenas um código moral de ética religiosa, mas as profecias para esse dia, a palavra prometida para esta hora, veja, essa é a hora em que nós estamos vivendo. Então, em Zacarias capítulo 14, verso 6, nós temos, e acontecerá naquele dia, referindo-se a hoje no tempo do fim, que não haverá preciosa luz nem espessa escuridão. Então, durante dois mil anos, a igreja, ela teve apenas uma pouca luz, veja, não era nem dia nem noite, tiveram fé para crer no sangue de Jesus, no sacrifício expiatório, tiveram fé para a santificação, tiveram fé para ter os dons espirituais de 1 Coríntios 12, mas ainda não era a luz, ainda não era o sinal, não era ainda a vida literal de Jesus Cristo vindo sobre a igreja. Veja, mas será um dia reconhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. O tempo da tarde é quando o sol está se pondo, quando está terminando a sua obra, ele nasce no Oriente e se põe no Ocidente. A mesma coisa com o Evangelho, que veio de Jerusalém, foi para a Judéia, Samaria, foi para a Europa, Alemanha e Inglaterra, cruzou o oceano, veio para a América e depois foi para a costa oeste, lá onde apareceu a nuvem no Monte do Pôr do Sol e logo depois vem a barreira continental, começando então um outro continente, dando a ideia de que tinha chegado no fim. Então veja, a igreja chegando no fim, porque Jesus havia dito que assim como o relâmpago brilha do Oriente ao Ocidente, veja, a luz que veio no Oriente, aquela luz que foi manifestada nos Evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, veja, na igreja primitiva voltaria aqui no tempo do fim, porque haveria uma restauração completa da árvore noiva. Então, ele também citou na mensagem O Sinal, a escritura de Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 12, veja, era um tempo de julgamento, a morte estava assolando a terra, então a verdadeira igreja deveria estar debaixo do sangue. Uma vida inocente foi tirada e o sangue foi colocado nos umbrais e na verga da porta. Veja, e passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Então, a promessa de que haveria luz no entardecer significa que aquela mesma vida que estava em Jesus Cristo, veja, quando a célula de sangue foi rompida e o Espírito Santo pôde vir sobre a igreja. E veja, durante dois mil anos ele operou como filho de Deus, ou seja, no ministério sacerdotal, intercedendo. Mas tão logo terminasse a intercessão, ele apareceria fora da porta com o livro da redenção, o título de propriedade, para reclamar o seu trabalho. Na cruz ele pagou o preço, por dois mil anos ele esteve intercedendo, mas agora é o tempo de reclamação. Então veja, a luz, veja, a grande peruca branca, o pilar de fogo aparece fora da porta para dizer que Deus tinha aceitado o sacrifício. Esse é um ponto muito importante para a nossa mensagem aqui no Tempo do Fim. Veja, por dois mil anos nós cremos na morte de Jesus Cristo por fé, mas veja, isso nunca tinha sido, ele nunca tinha dado o sinal de que o sangue tinha sido aceito. A exemplo do sacerdote que entrava atrás do véu no dia 10 do mês 7 para oferecer o sangue do animal, o sangue do inocente, ele aspergia sete vezes sobre o propiciatório e veja, e quando ele fazia suas orações, ele incendiava aquele lugar, incendiava não, infumaçava aquele lugar, aquele cheiro suave subia até a presença de Deus, representando as orações, a adoração do povo de Deus e veja, depois que ele terminava toda aquela cerimônia, ele saía para fora da porta e quando ele saía fora da porta, todo o povo sabia que Deus tinha aceitado o sacrifício. Se ele não aparecesse, é porque Deus não tinha aceitado o sacrifício. Veja, Deus cumpre sua palavra, Deus cumpre todos os seus propósitos e Deus cumpre a lei, aquilo que ele estabeleceu. Então ele vem aqui, numa grande demonstração de amor, de misericórdia, de amor para com o seu povo, para confirmar o pacto do sangue derramado no Calvário. E ele aparece fora da porta e as câmeras fotográficas captaram o pilar de fogo e captaram a nuvem. Veja, ele aparece com a peruca branca, veja, para mostrar que esse é o tempo agora em que a vida que estava no sangue, a vida literal de Jesus, seria aplicada no seu corpo que é a igreja. Então Deus traz o profeta de Maraquias 4. Ele revela os misteriosos sete trovões, as sete vozes, para provar que Deus tinha aceitado o sacrifício. E coube aos pastores mostrar que o Messias está na terra, porque ele veio primeiro aos pastores no campo quando Jesus estava na manjedoura. Ele não foi aos sacerdotes, não foi aos políticos, não foi aos profetas. Coube aos pastores anunciar que o Messias estava na porta e agora cabe aos pastores anunciar que Deus aceitou o sacrifício. Veja, ele desce em Apocalipse e desce com um arco em sua cabeça para mostrar que o pacto tinha sido aceito. O pacto com a semente é real. E diz o profeta na mensagem O Sinal, no parágrafo 70, que se a vida literal de Jesus não tivesse descido sobre a igreja, a morte no Calvário, o pacto não seria aceito. Mas para provar que o pacto foi aceito, a vida de Jesus vem sobre o seu corpo que é a igreja. O cristianismo tem de mostrar o seu sinal. Então veja, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no tempo final, através do seu profeta, dos apóstolos, dos pastores, veja, veio mostrar que Jesus não é um mito, que Jesus não está morto, que Jesus não é uma história, que Jesus não é uma ficção. Veja, Deus está cumprindo sua palavra. Haveria luz no entardecer e ele vem aqui, no tempo final, mostrar o sinal de que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, de que a Bíblia é a pura palavra de Deus, de que a mensagem é Jesus Cristo, de que seu profeta estava vindicado, trazendo a igreja de volta à era efesiana. Veja, haveria luz necessitarem os problemas, qualquer coisa, na igreja, em todas as partes. O sangue é o sinal e o sinal deve ser aplicado. Veja, ou então o pacto nem mesmo é efetivo. Então deveria aparecer aqui, no tempo do fim, um ministério idêntico ao de Jesus Cristo, com os mesmos sinais, com o sinal messiânico, veja, com a palavra escrita nas tábuas de carne do seu coração, vivendo as mesmas experiências que Jesus viveu. Veja, por todos os exemplos, manifestações, sinais científicos, sinais nas vidas das pessoas, a evidência da palavra, a confirmação das profecias, veja, a vida literal de Jesus Cristo vindo sobre o seu corpo para provar que o sangue havia sido aceito por Deus, de que Jesus é o Messias, porque havia a cerimônia do parente redentor em Apocalipse 5. Foi necessário que fosse feito uma investigação, que fosse feito uma apuração, fosse tomado os parâmetros, tomado as profecias, tomado a Bíblia para provar que de fato Jesus, primeiro, era um parente redentor, que vinha da linhagem de Davi, porque Deus tinha um pacto com a semente de Davi, que o preço requerido foi pago, o sangue, sangue inocente, não sangue judeu nem sangue gentil e que fosse feito baseado em amor, amor entre Deus e o seu povo, amor entre Deus e sua esposa, porque diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, veja, ele morreu no Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evidentemente que esses são os eleitos, são os únicos redimíveis, são aqueles que aceitam o pacto. O que disse Isaías? Quem deu crédito é a nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. A resposta é, quem deu crédito foi a semente eleita e a quem se manifestou o braço do Senhor, a semente eleita, a única é redimível. Então veja, na mensagem ou sinal, parágrafo 77 ou 78, para abreviar o tempo, para não ficar muito grande a nossa conversa, muito comprida. Portanto, enquanto as sombras do entardecer aparecem, Zacarias 14, e a ira está a ponto de ser derramada do alto sobre as nações ímpias e sobre os incrédulos ímpios, sobre os que professam, sem possessão, sobre estas coisas, as denominações, professam o que tem fé, professam o que crê em Jesus, mas a vida literal de Jesus não apareceu entre os denominacionais, estava fora, fora do raial, no seu profeta, no corpo de Cristo, na igreja, foi onde a vida literal apareceu, não apareceu dentro das denominações, eles têm os sinais, mas pela pregação você vê que eles são anticristo, porque eles têm acrescentado ou tirado da palavra, então não preenchem os requisitos da palavra e não podem terminar a obra, porque tinha que aparecer o profeta de Maraquias 4, para mostrar o sinal do Messias, como foi nos dias de Ló, assim seria nos dias da vida do filho do homem, então colocaram a palavra para fora. E eu tenho, veja, procurado abrir meu entendimento e viver entre isso, para ver onde se encontra, antes de eu ter dito essas coisas, agora estamos vivendo nas sombras e a ira está a ponto de cair e Deus está requerendo um sinal, de que você mesmo recebeu o sinal dele, o Espírito Santo, e essa é a única maneira e o único sinal que Deus passará, porque ele, melhor, porque essa é a vida literal de Jesus Cristo voltando no crente, então vimos pelo sinal messiânico, pelas obras, pelo poder criativo, pelo evangelho, pela palavra, que isso tem sido cumprido, em benefício da semente eleita, para mostrar que nós também seremos aceitos ao crer nessa mensagem, porque Deus requeriu um sinal e o sinal foi manifestado, a palavra está cumprida. Irmão, Deus te abençoe, até a próxima conversa, envia essa mensagem a alguém de sua família, vamos trabalhar juntos, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.